Eu vou te ensinar o que eu quero dizer uma carta nova dele, obviamente, e aí não tem muita carta antiga pra tá, digamos que escolhendo uma ou outra ali que vai ser melhor pra tá utilizando o personagem, tá, mas mesmo assim eu vou falar pra vocês então como é que tá funcionando o personagem aqui então e fazer o showcase dele pra vocês, tá, lembrando que o meu tá desse jeito então, o Beach Break mais um e o Ultimate level 3, beleza, o resto aqui tá tudo level 8 as cartinhas dele, as cartinhas que eu coloquei nele aqui basicamente é a carta pra dar mais refil, tá ligado, no caso Ultimate Axe porque eu tô utilizando ele na Sun, é bom que enche mais rápido essa parte do refilzinho dele, pra ele causar mais dano e carregar o Ultimate mais rápido, e basicamente todas tudo de ataque que eu coloquei nele, tá, tá, então ele tá batendo 63k de ataque aqui e o personagem de CP, beleza, corda azul aqui então, e aí que é o seguinte rapaziada, como é que funciona o personagem então meio por cima ali, eu mantive essa carta aqui porque é uma carta que digamos que dá tipo um teleporte, tá, eu nem o pé do plástico aqui que não compensa, tá ligado, mas é uma carta que é só pra ele se locomover na partida ali pra pular uma armadilha e tudo mais, beleza, aí temos a 4 estrela dele na verdade, né, que essa carta eu gostei demais, tá ligado, eu dou uma bunta aí, dando um resumo aí por cima e basicamente essa carta aqui da paralisia, ele consegue deixar uma armadilha, ele fica invencível, aumenta o ataque de call rate, dá lentidão no inimigo também, se eu não me engano aumenta a defesa dele aqui também e tira o tempo de dificuldade do inimigo em 3 segundos, tá, então essa carta aqui é bem interessante, boa pra manipular também o inimigo, tá, limite de break do personagem é essa daqui, beleza, achei ela bem interessante, ela tem um efeito bem interessante aqui que justamente fala que ele vai, digamos que acertar com, é uma coisa de habilidade, tá ligado, alta habilidade ali com a tele, com a técnica de teletransporte pra atacar o inimigo ali, beleza, pra acertar o inimigo com o Rasenga, causando dano, e esse esquema aqui é uma carta que abaixa a evasão, galera, então mesmo com inimigo tem aquela, tipo assim, se tiver com a evasão muito alta, ele tem um efeito de tipo o Naruto sol, tá ligado, de conseguir abaixar garantidamente a evasão do inimigo se o cara não tiver invencível, se você tiver limit break mais um, você já consegue burlar também, porque justamente a limit break mais um dele tira invencívelidade, beleza, então nessa parte é um outro personagem que consegue abaixar a evasão dos caras que tem evasão muito alta, porque evasão tá bem chato de um dia, então nessa parte dá pra servir também pra galera que tá usando ele, beleza, então ele aumenta a evasão do time inteiro também, numa grande escala, tá ligado, fica enorme ali o caso do efeito, se você combar a cultura de evasão ele fica mais sobado ainda, se tiver limit break mais três ele consegue aumentar a evasão maior do que enorme, aí você não consegue, digamos que, tomar mais dano do inimigo, entendeu, apenas se os caras ultam, ou se tiver um outro minato no time também do inimigo e também um personagem que for tipo o Naruto sol, que também ignora a evasão no caso ele ignora o efeito de não conseguir abaixar a evasão, tá ligado, ele consegue abaixar de qualquer jeito, tá, basicamente assim com o sonho, as que causam confusão com lentidão, detectam armadilha, ele consegue ignorar a cidade que eu falei pra vocês no limit break mais um no mais dois adiciona o efeito de ignorar a imunidade também em 10 segundos, tá bem interessante no mais três aumenta um pouquinho esse tempo aí, né quatro segundos que ele tinha incivilidade, vinte segundos de imunidade, então no mais três ele ia ficar bem roubado e fora esquema de evasão eu falei pra vocês já, tá fora também que ele aumenta o dano aqui, né eles são confusos e com lentidão aqui falando que eu vou aumentar a evasão e tal e assim por diante, né rapaziada, então um negócio bem interessante fora também que ele reduz o dano recebido em vinte por cento aí, então é mais pra dar um resumo pra você mesmo que funciona a carpe, tá, a carpe de um avanço aí bem interessante. E tem os ultimate dele que infelizmente deixou um pouquinho a desejar, tá, porque ele não fica invencivo no ultimate, nem com refil cheio tá ligado, a única coisa que ele tem refil cheio ali ia causar confusão e lentidão garantida, né se o cara não tiver existência e também vai deixar o cooldown da próxima ultimate pela metade, tá, mas é que nem por exemplo o Naruto Barion, tá ligado, é apenas o level 15 que ele consegue ignorar o cooldown pra você ficar spamando skill ali porém o personagem não tem um review não tem, digamos que, uma incivilidade ali de 10 segundos pra estar, digamos te ajudando, se caso você não tá no inimigo que ele tiver do tenso, então essa parte vai passar na cura, tá mas em questão de efeito aqui, cara, aumenta o ataque e tal ali, dá os efeitos na verdade, dá os ataques do usuário funcional aqui de tá, essa parte que é evasão, ah tá, é o efeito de reduzir a evasão dos inimigos, tá ligado, no caso todas as cartas dele vai conseguir reduzir, digamos que o no caso a evasão do inimigo, tá ligado essa parte é bem interessante, é um efeito mais ou menos novo, mas na prática ali dá pra entender fácil, basicamente ele consegue abaixar a evasão, tá ele deixa o cooldown da metade e o level 8 vai aumentar os efeitos que ele tem vai ter resistência ultimate é, no caso é é, natureza é aqui na verdade, beleza e também o level 15 e eu falei pra vocês, eu vou dar pra você ignorar, tá cara, basicamente é um personagem que eu no caso quando eu vi ele, eu achei que ele era bem melhor, tá inclusive eu vou mostrar pra vocês a playzinha que eu fiz com ele no celular porque no celular eu achei mais fácil jogar com ele, tá ligado parece que no PC, não sei se o FPS tá, digamos que prejudicando um pouco a gameplay dele mas eu vou mostrar pra vocês então as gameplayzinhas que eu fiz no celular pra mostrar aí como é que ele tá saindo, tá então vamos começar pela primeira partida aqui, vamos diretão já tá, pra no caso ficar, o inimigo ficar muito grande beleza, basicamente esse é o primeiro playzinho que eu fico com ele, tá olha lá, ele aumentou ataque, defesa, critical rate beleza, aqui ele detecta a madira, tá mão desativa, aí eu vou arremessar de proposta aqui porque ele aumenta a evasão dele também, tá então eu consigo utilizar de golpe de inimigos aqui basicamente o Hashirano não consegue negar a imunidade, tá porque o dano dessa carta tá muito alto, tá do Gamamuta aí lembrando que o Gamamuta tem um controle muito bom também, cara consegue arremessar o inimigo pra longe ele dá paralisia também, ó, pega uma área muito boa só que é um pouquinho lentão, tá ligado dá pra ver que o gameplay tá até um pouquinho lento no caso gravei em celular, né fica os 30 fps ali cravado também dá essa diferença também na, não na gameplay mas na parte de você conseguir visualizar, entendeu beleza, aí tem o Baryon, se eu não me engano, né ó, deu pra manipular bem o Baryon, tá quando você consegue acertar, basicamente é morto na certa, tá ligado, ó tá vendo, você usa o Gamamuta, depois você usa o Limit Break você vai causar muito dano, cara o negócio foi interessante mesmo beleza, eu manipulei ele também porque é uma carta de manipulação pra vocês aí fica bem interessante nessa parte deixa eu conseguir aumentar um pouquinho de sal tá meio baixo, cara mas pior que tá 100% acho que compensa tá no máximo já beleza, aí eu acabei tomando a oranha porque esse cara aqui tava provavelmente upado então eu comi a imunidade deu um tapo só depois então essa aqui eu fui de F, rapaziada essa aqui é o meu par de F, beleza vamos pra segunda então que foi essa daqui deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês beleza aí, vamos lá essa aqui é a segunda parte então, tá agora você vê como é que funcionou então se eu não me engano, no começo a gente tinha um Baryon no começo mesmo não lembro, cara tinha uma... ah, o Baryon tá ali à esquerda ali pode crer olha lá, eu cheguei só que agora deu o bug, tá ligado e era pra ter sido manipulado ali mas mesmo sem usar o skill mas eu não sei conseguir fazer a bola contra ele, né aí eu empurrei ele mais pra frente ali pra conseguir acertar a ultimate depois pra poder pegar aquela armadilha de frente ali quer ver, ó eu voltei ao tanelo agora em questão de controle o minato tá muito bom, cara não tem muito o que aclamar não, sabe mas tem vez que não bate o controle, sabe tem vez que os caras conseguem escapar do controle dele olha lá, tá dando muito dano, cara deu paralisia do Baryon ainda tinha dado confusão também em questão de efeito o minato é muito bom, galera mas o problema é que todo mundo tem resistência, cara resistência à paralisia resistência à confusão até selamento selamento ele não tem, tá ligado mesmo assim ele passaria a puta nessa parte olha lá, ó causou confusão deu bom, tá vendo, ó quando ele consegue causar os devôs eu falo, beleza, cara aí não tem o que reclamar, velho cara, a playzinha dele é muito fera, cara é muito estiloso aí, tem o Kawaklik agora, né eu nem lembro como é que eu matei, cara beleza, olha ignorou o evasão dele ali porque tava com efeito tas aumentado, tá quando você acerta a limit break, mano se o cara não tiver invencível se bem que o limit break mais um já tira invencividade no Felipe VI, cara mas ele consegue fazer muita bola o controle que ele tem também entrando você consegue ficar mantendo o controle só no Gamabuta, tá pode ser que top, cara lembrando que essa playzinha é na minha conta mesmo, rapaziada do jeito que tá o personagem que eu mostrei pra você aquela hora ali no caso, eu acabei de mostrar no começo do showcase é basicamente a mesma coisa, entendeu não mudei nada, não fazer uma carta de digamos que aumentar o refluxo do Ultimate Axie as mesmas tools também de ataque olha lá, consegui ignorar a evasão dele de novo porque o cal aqui aumenta uma quantidade muito boa a evasão também só que aí é foda, cara se eu tiver limit break pelo menos no mais 2 eu demoro muito pra arrancar a imunidade dele, entendeu aí demora muito pra matar aí esse é o problema também então eu acho que esse minatão aí, cara limit break mais 2 ele vai ficar bem interessante de usar, rapaziada limit break mais 2 se eu foco nele é evasão também porque tem evasão enorme depois eu vou fazer outra playzinha com ele em vídeo separado buildando ele com evasão, cara eu acho que vai ficar bem interessante até com a entrada no Datan, tá porque o nosso que esse minato tem de, digamos que é algo negativo pra ele aí é não conseguir entrar no Datan muito bem que nem eu falei que precisa de ultimate dele também é ultimate que não deixa invencível tem vezes que mesmo assim narutão usa skill, tá ligado é um negócio bem bugadão mesmo, cara tem vezes que não arremia pra esse cara usar tipo agora mesmo agora eu consigo manipular ele de boa se bem que agora eu fui lá de estrear mais dele também, né tipo down ali mas cara, dá pra manipular muito bem, cara olha, derrubou por incrível que pareça eu achei até estranho essa cara de derrubar, cara eu acho que vou até usar ele depois ali ele vai conseguir derrubar de novo olha lá, tá vendo ele derruba, cara agora que eu desce a plica eu fui prestar atenção nisso também eu achei até estranho eu falei, não é possível que essa carta derruba uma carta antiga, mano então eu acho que pegando bem a manha dela pode ser que você consiga até combate com essa carta, velho pra dar uma moralzinha a mais só que tem que usar bem antes, cara você tem que mirar nele certinho pra na hora que ele for levantar ele já descer com o Rasen em cima da cabeça do cara, entendeu? beleza, aqui cara, a correria tá insana, velho 70 segundos faltando ali armadilha lixa atrapalhando o rolela pra você ver que porcaria, mano dá nos nervos só de oé, esse aqui, rapaz dá nos nervos só de oé, o negócio desse ah, lembrando também que ele vai abaixando um pouquinho no cooldown das esquil também, né se eu não me engano, no Limit Break dele que é 5-3 também ó, o perigo ali, ó quase que eu tenho uma armadilha também de arremesso ventilador lixo aí e agora eu vou entrar no Tatan, né a melhor forma que tem pra entrar no Tatan com ele, rapaz dando aquela leve bugada, né você volta da metade do último andar pra trás ali, espera um pouquinho aumenta a velocidade e entra com alguma carta lá pra você poder combate nos caras principalmente a Limit Break, né que consegue derrubar os caras é por isso que eu fiz esse esquema aqui, ó beleza, eu fui pra cima já usei antes, né que ele já aparece ali em cima acerta pra zeno e depois cego aqui em cima senão não dá tempo dos caras levantar beleza então essa play aqui, cara agora deu boa pra... tipo assim, essa partida deu boa mas é difícil, cara não é tudo isso que acontece aqui não, rapaz aí temos uma playzinha que agora eu fiz, né essa daqui é a terceira partidinha e, cara, primeiro pra vocês é complicado tá legal de usar ele, tá ligado mas é muito difícil eu creio que depois pegar a mão e buildar ele certinho colocar um bond interessante nele inclusive a galera tá fazendo eu vou colocar o bonde do Naruto só nele que fica bem legal, tá tem um controle muito bom e eu vou ver certinho que eu faço, cara mas eu vou deixar ele mais forte, tá ligado esse que é a forma base dele, tá ligado tipo um Minato Free-to-Play é Ultimate Level 3, tá ligado já não dá tanta diferença em dano é, se bem que o Ultimate geralmente mata, tá ligado mas o Ultimate Level 3 não tem tipo, muita coisa apelona você ficar o tanto da hora e tudo mais ali fica de 66 para 60 segundos, tá ligado não dá muita diferença não e o Mid-Break mais um também você não precisa dupar uma vez a carta então ele tá bem Free-to-Play tá vendo, agora deu tempo agora eu consegui usar a Limite Break depois eu usei a 4 Estrela o Sassi não conseguiu fazer nada, tá ligado esse é o tempo ideal, cara e parece que, sei lá, mano é quando o cara tá levantando você tem que usar a Limite Break pro cara ser arremessado pra trás ele precisa conseguir combalar uma punta nele depois, tá ligado negócio bem bugado aí eu deixo o Mochico usar a Evasão pra mostrar pra vocês que ele consegue tirar a Evasão nessa parte daí vou até... olha lá, eu consegui acertar de novo, né olha lá, ele aumentou a Evasão aí depois eu tenho que tirar a Limite Break consegui derrubar ele e acabou de aumentar a Evasão, cara olha pra você ver esse Minatron, então, é basicamente igual ao lado do Sol, cara ele aumenta... digamos que abaixa a Evasão numa quantidade grande, né enorme ali então ele faz a boa nessa parte aí quase que eu morri quase que eu morri nessa parte aí eu morri por sorte por piedade do jogo ali mas pode ver que agora o Mochico tá arrepentando na minha cara porque ele aumentou o cuidado do Mid-Skill, né, velho então infelizmente aí faltou a Evasão na hora se eu tivesse cuidado dele com a Evasão, né provavelmente não teria acontecido isso tá ligado? aí a Utene ali pra não passar puro muito tempo, né tava perdendo muito tempo nele, velho beleza, cara essa cartinha que ele faz o Rasenguinho ali, velho é justamente o Rasenguinho que ele faz contra o homem mascarado, né quando o cara vai lá invadir a Vila mó fera, velho beleza aí eu perdi bastante tempo nos figurantes de Konoha brincadeira, mano perdi tempo nos figurantes de Konoha pra arrebentar a boca do balão aí, beleza a Kaguya, né a Kaguya tá bem também ela começou a dar trabalho também nessa parte deu o que fazer pra me acertar ela, rapaz mesmo conseguindo ignorar com o Dao dela com o Dao não ignorar a Evasão teve uma hora que ela teve uma hora que a trollava demais, mano olha lá, tá vendo? eu consegui derrubar ela agora aí nessa hora eu errei o controle não deu certo ainda teve uma hora que eu errei, cara vamos ver ela foi nessa hora, tá vendo? ela conseguiu usar a Skill, mano então tem hora que o Gamabunta dá certo pra digamos que manipular inimigo tem hora que não dá ainda tomei o Hits Ultimate ainda, olha lá pô, cai e morri, velho cai e morri pra Kaguya ainda pelo amor de Deus mas é que é a forma base, rapaz depois eu vou melhorar o Nanatão, né limite o Break eu não vou conseguir fazer mais dele, provavelmente porque eu tô zerado o Shinobi, você viu? mas o que eu posso tentar fazer na boa com ele ali aí, eu voltei nela pra não perder muito tempo, né? porque a Ultimate caiu na metade do tempo agora também carrega mais rápido, né? acho que aproveitei pra ultar mas, cara provavelmente eu vou conseguir somente na parte de Evasão colocar um bonde interessante dele talvez upar o Ultimate dele, tá ligado? eu não sei se vou upar ainda pro pau da Sun mas vamos ver, cara vamos começar as coisas pra frente, tá? mas agora eu consigo digamos que eu queria mostrar pra vocês primeiro nessa forma dele aqui padrão mesmo, tá ligado? você pegou o personagem meio free to play você consegue fazer a boa aí, eu consegui levar o Borutão tá bem suave e aqui, se eu não me engano tem um Barion eu não lembro, cara ah, tem um Barion com a Sakura vocês até imaginam porque eu lembro disso, né, cara? beleza, olha lá errei o Ultimate já começou bem pra caramba, né? infelizmente uma Ultimate também que não tira tempo de visibilidade, tá ligado? hoje em dia é meio complicado se enfrentar essa galera aí ainda mais os dois juntos, cara ó, Sakura com o Barion junto olha lá, você vê até que o Minatão conseguiu pular bastante tempo vivo ali pra herdei, cara tá ligado que essa partida aqui foi EF, né, rapaziada? não tem muito o que falar, não essa partida tomei uma surra olha lá não tem como, velho basicamente é o que acontece mesmo não tem o que fazer, cara os dois juntos ali um aumentando a evasão do outro ali eu sem Ultimate também errei Ultimate na chance que eu tive também de usar Ultimate eu tomei no oreio fora também o tempo, né? basicamente foi o tempo inteiro aí contra esses dois bagavundas e os outros personagens também, né, cara que limite break mais um você não tira imunidade você perde muito tempo, cara e as delas eu perdi por tempo então, rapaziada não cheguei a morrer pro Barion nem pra saco então essa parte foi interessante também aí tem mais uma aqui a última partidinha agora, tá? essa partida aqui foi bem rápida também que eu infelizmente cheguei a tomar no oreio nela aí mas só pra mostrar pra vocês também que o controle deu certo, cara parece que na última partida eu consegui pegar bastante o controle dele olha lá, aqui é o Borutão acho que eu errei a Ultimate deixa eu ver se bem que eu nem voltei no começo tá beleza aí, ele usou o KG Boost muito perigoso só que eu tava com evasão alta, né consegui desviar do golpe dele ali evasão que esse Minatron tem dá, ó, cara tá vendo? tem vezes que é certinho, cara o cara vai levantar olha lá, ó desse jeito aí, tá beleza usou o Limit Break o cara levantou seus... ó, bem na hora, cara não dá tempo eu percebi que é bem na hora que ele vai levantar parece que quando você faz esse esquema ele demora mais pra levantar, velho tá vendo? é a continha e esse o controle é certo dele, cara por isso que eu deixei essa parte de vocês aqui eu lutei porque tá demorando demais, né e eu nem entendi esse revívio dele ah, se bem que ele tava medutense esquece, né ignora, rapaziada ignora tá, eu manipulei ele no lugar maquinhando-san de novo cara, o problema desse Minatron aqui é entrar no tatame, cara mas eu queria que o dano com a evasão e torcendo pra não ter o Naruto Sol nem ele próprio lá no tatame, né pra diminuir a evasão eu queria que ele vai ser no Gobain e derral, cara e o ruim também é que a Ultimate não tira revivir e tira invisibilidade, na verdade, cara e acaba atrapalhando bastante também os caras acabam saindo vivo de boa e agora eu tô enfrentando o Minato e o Dotense, rapaziada dificuldade pra você ver, velho não vou dar conta dele, cara não acredito que eu não dei conta do Minato e o Dotense se bem que toda hora eu tô tirando a evasão dele mas toda hora ele aumenta de novo, tá vendo? eu tiro a evasão dele ele vai e aumenta de novo aí fica nessa briga insana aqui de Minato V1 vs Minato V2 negócio bonito de ver, né aí ele lutou não conseguiu usar a skill a tempo então eu tô menorei beleza? então basicamente essas aqui foram as playsinhas, rapaziada eu queria mostrar pra vocês, tá? cara, no geral o Minatron ele tá bem interessante mas, cara, você tem que pegar ele e focar bastante nele é, buildar ele certinho depois eu vou fazer um esquema diferenciado nele vou buildar ele com evasão vou testar uns bonds nele pra ver qual que se cai melhor nele beleza? e basicamente assim funciona o Minatron então, tá? no meu ver não vale a pena a galera tá investindo nele pra um personagem e-man pra, digamos, com ataque mission você pode tá fazendo e colocar ele no tatame, tá? que é um personagem que tira evasão aí garantidamente falando então ele vai ser muito roubado na parte de ajudar a galera lá tirando evasão no tatame tipo assim um barião entra lá com evasão alta se tiver o Naruto só junto com ele, cara aí vai ser complicado ficar o Kavik lá beleza? faz suporte também interessante, né? porque ele aumenta a evasão do time inteiro e não é uma quantidade boa fora também os debuffs que ele tem tipo, confusão com paralisia pode ser que ele agrega na tua conta nessa parte então tá? mas por enquanto é isso que eu acho então desse Minatron aqui e deixa pra nos comentários o que você acha dele também beleza? então tamo junto vamos rapaziada e basicamente assim funciona tá? é nóis valeu